Hoje eu quero falar sobre os meus fãs. Eu sei que todo artista supervaloriza, superrespeita os fãs. Assim eu acredito que todo artista tem que saber que o patrão dele realmente é o público, é o fã. Mas eu, em particular, os meus fãs, eu costumo falar que eles são depois de Deus. São tudo pra mim. São minha fã-mília. Porque, veja bem, não que eu esteja aqui pontuando uma queixa, porque graças a Deus eu estou cada vez mais bem resolvida. Mas eu não tive filhos, tá? E faz toda uma diferença, a convivência, assim eu imagino, com criança. Não é o caso hoje falar sobre frustração de não ter tido filhos, mas os meus fãs, eles viram meio meus filhos. Eu não tenho convivência com irmãos. Eu tive irmãos, mas aí é uma outra história. Eu praticamente nem conheci os meus irmãos. Os meus fãs, eles viram meus irmãos. Os meus fãs, eles, tipo, tem fã que falava, Mara, eu queria ter casado, meu sonho era ter casado. Então eles têm uma relação de amor comigo, uma relação. Eles viram meio meu pai, minha mãe, literalmente um tudo na minha vida. Eu digo isso porque eu não tenho receio de fã trabalhar, porque eles falam assim, ah, não. Se o fã, ele é um jornalista, ele é um profissional e também é meu fã, pra mim é o ideal. Porque ele é um profissional capacitado e é o meu fã. Então eu tenho histórias de fãs que hoje são casados, tem família, tem filhos e continuam. Quer ver? Eu vou dar o exemplo do Cassiano. O Cassiano, que é lá do norte. Outros fãs. Poxa vida, em Pernambuco, em Sergipe, quando eu chego, o aeroporto sempre tá lotado. Eu fico tão... É como se eu estivesse revendo um tio, uma tia. E eles estão sempre, eles acompanham, eles mostram a foto. Olha aqui, quando eu tinha, vai, oito anos. Olha aqui, quando você... Com dezesseis, e hoje eu tô com vinte e seis, trinta e seis. Os meus fãs de Minas Gerais. Então, eu não tenho problema. Tem fã meu que tem meu telefone. Conversa comigo no WhatsApp. Eu não tenho com quem conversar. E naquela hora eu falo, não, a melhor pessoa que eu quero conversar é esse. Porque, infelizmente, tem alguns artistas que falam, não, o fã é até a página tal. Pra mim, o fã é até a minha última página. Um dia que, de repente, não tiver mais fã, eu não sei o que vai ser da minha vida. Então, eu quero falar pra você, que já é meu fã, dessa importância que você tem pra mim. Na minha carreira e na minha vida. E pra você que não me conhece ainda, e de repente vai me conhecer. Eu tenho uma fã que é a Ruth. A Rutinha. Aí eu falo pra Rutinha, não se rite, não se rite, Rutinha. Ela é muito novinha, ela deve ter menos de 20 anos. Ela fala que ela me conheceu, não na época dos programas de televisão, ela me conheceu depois que eu me converti. Na minha fase gospel. E ela sabe todos os meus louvores, todos os meus hinos. E é como se eu fosse uma mãe. Não que ela não tenha mãe, mas eu falo, você é como se fosse uma filha. Então, eu tenho essa relação. E essa é a minha vida. Essa é a minha história com meus fãs. Entendeu? Eu acho que tem legal, tem artistas que tem filho, que tem irmão. Que ótimo, que maravilha. Família é tudo. Mas os meus fãs, eles são assim, a luz. Depois de Jesus, são os meus fãs. Ai, eu amo tanto vocês. Eu não consigo imaginar a minha vida sem vocês. Então, olha aqui, mande o seu e-mail. O que você quer saber da minha carreira? O que você quer saber da minha perspectiva? Do que eu estou planejando? Qualquer que seja a sua curiosidade. Manda um e-mail pra mim. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Sempre juntos. Amo! Amo!